Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Maria Clara JP E hoje eu comprei 16 presentes misteriosos pra Carol Maria Clara JP Gente, eu estou me sentindo o verdadeiro Papai Noel Ho, 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 ho Uhul, presente! Quero ver a generosidade, hein Papai Noel? Cada um vai poder escolher 4 presentes, mas não pode encostar Apontou, tá valendo Gente, tem presentes bons e tem presentes ruins No final sobraram 4 presentes e serão os meus presentes Ok Eita, então a gente vai ter que contar com a sorte pra ganhar esses presentes, né? Hum, não sou boa com esse negócio de sorte não, hein? Eu também não Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Então, quem vai começar? Eu, 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 eu Maria quer mais nova, vem Eu, 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 eu quero esse daqui Nem todo presente parece o que é, hein? Tem peso de, de uma guitarra Uma guitarra ou violão, mas eu acho que não é isso não Mas a caraca logo no maior presente e que parece ser o que é Pra minha vez, ela queria apresentar um também Gente, agora, meus pais Não iriam achar uma caixa perfeita dessa Se não fosse uma guitarra Ah, então é aqui, aqui, aqui Ó, uma guitarra, tá vendo? Não falei? Pode ser um colher lançado, hein? Hum, já tá aberto, hein? Isso é bom sinal Ou ruim, né? Gente, é um violão elétrico De verdade, olha Maria, volta pro seu lugar e agora Eu vou escolher a próxima pessoa JP Olha o seguinte Eu vou fazer de olhos fechados Um, dois, três e Esse aqui Ok, eita Ó, dois presentes e um Uou, esse aqui é bom, hein? Ó, esse aqui parece ser top, hein? Vamos ver Uou, um alarme de Minecraft Agora você não vai se atrasar pro colégio, né, gente? Tomara que não, né? Vamos ver o segundo presente Ih, ó Já dá pra ver que tem mesmo Minecraft É pra enfeitar seu quarto gamer, filho Olha O logo do Minecraft de LED Vai ficar maneiro no meu quarto, hein? Top, gente Agora é a vez da Carol Gente, eu tava de olho nesse aqui Que é o maior presente Ainda bem que ninguém escolheu Ah, já encostei, né? Agora é meu Agora é seu Olha Minha mãe não cozinha, não Não tem coisa Minha mãe não cozinha, não Tá aqui, ó Três e panelas pra você aprender a cozinhar Obrigada, Papai Noel Você acertou direitinho Adoro cozinhar Lembra? Vou aprender, vou aprender, gente Agora é você de novo, Maria Ah, é de novo Segura aí, João Não, o que sobrar é meu Vamos lá, Maria Eu escolho esse aqui Pegou, abriu, filha Ai, gente, o que será? Tô ansiosa Ó, uma parte Até eu tô curioso Plantas Ó, que fofinho Ai, eu queria esse daqui Gente, agora Eu pensei que era planta Tipo, planta, planta, planta Plantinha normal Plantinha normal Mas eu tava Eu queria esse daqui, gente Eu procurei esse aqui E eu não tava achando em lugar nenhum Gente, esses vasinhos de planta Eles são assim, ó Ele vem com formato, ó Esse aqui tá sentadinho Olha que lindo Esse aqui é esse focinho Ah, ele fica sentadinho Esse aqui tá relaxando Esse aqui tá na piscina Esse aqui parece que tá fazendo yoga Tá meditando Meditando Vem, João Agora sou de novo Tomara que eu tenha uma sorte melhor dessa vez, né? Vamos ver Opa! Eita Encostou, já era Encostou, já era Tomara que tenha sido sorte, né? Não era o que você tava esperando, né, filha? Não O que será que é isso? Hum, acho que esse aqui é, hein? Paca, nada Olha! Esse era pra ser meu, hein, filho Seu? Agora é meu Vamos ver o que é Nossa, vai ser bonito, hein? Ó Todo embaladinho, direitinho O que é isso? Uma carteira? Desse tamanho, Maria? Desse tamanho, Maria? Olha, um pingente Olha que bonito, pessoal Top Vamos ver o que tem aqui dentro Caraca, olha Caramba Nossa Ficou top, hein? Um pouquinho grande Agora você vai pra escola com estilo Gente, eu vou contar um negócio pra vocês Esse presente eu comprei pra mim E coloquei aqui Foi isso que ficou grande no JP Eu escolhi um presente grande E me dei mal Então agora eu vou escolher um presente pequeno Encostou? É Grandão, não deu muito certo Vamos ver o que o Papai Noel comprou Ó, uma vela Uma vela Eu acho que a Carol não... Vou ficar de vela nesse canal Uma vela fake É uma vela fake? Gente, vela fake Mas vela traz luz, entendeu? Isso quer dizer que o meu ano novo vai ser iluminado É isso O que você tá achando dos seus presentes? Então, a panela vai me ajudar a aprender a cozinhar A vela Velha é energia, é luz Então, muito bom Gostei, de verdade Obrigada, papai Maria, agora você de novo Escolha o presente Esse daqui Já? Uhum Vamos lá, vamos lá, Maria Gente, agora que eu sei que tem o presente pra Nala Tomara que isso aqui não é presente de cachorro, né? Eu vou calcular Gente, eu tava assim Olha, se você comprar esse daqui Você também precisa comprar esse daqui Então, seria dois presentes juntos Daí eu calculei na minha cabeça E daí eu tava calculando Que o negócio que eu queria Era mais ou menos desse tamanho aqui Daí eu peguei essa cachorrinha Tá bem que você escolheu o presente certo, né, filha? É porque eu fiz calculação Calculação Gente, isso aí é um projetor Que você projeta Tipo assim, umas imagens do universo no teto Esse aqui é como ficou o teto da Maria Clara, ó Isso aqui, ele projeta no teto Uma imagem da galá... Não sei se é da galáxia, da Via Láctea Será que é isso aí? Gente, olha a minha vela acesa Que linda Ela é muito realista, né? E o que é melhor Eu não preciso acender uma vela de verdade Legal que a chaminha dela fica balançando Não sei se vocês conseguem ver Não apaga Eu amei essa vela Muito obrigada, papai Noel E o próximo agora é o JP Vai, João! Vou escolher... Esse aqui Vamos lá, deixa eu acompanhar o João Pedro de perto Uou! Microfone! Não! Não, filho! Uma câmera! Uau! Gente, esse presente também era pra Carol Agora o João Pedro, ó Vai trocar de lugar comigo Vai ser o novo produtor do canal Família Maria Clara e JP É, pessoal Vocês não vão mais me ver como ator Agora eu sou o... Filmei que é? Filmei que é Produção Vamos lá Agora é a Carol de novo Eu acho que eu vou pegar esse aqui Porque ele tá com essas plantinhas Já peguei, né? Não posso mais trocar Agora já era Papai Noel, olha... O presente tá bonito, hein? Parabéns! Até pena de rasgar Só aqui, ó... Ó, detalhezinho pra vocês, ó... Tô achando que é só trollagem, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Vamos ver em primeira mão... É uma bola de... Gente... Isso aqui é uma bola de cristal! Agora você pode adivinhar o futuro! Família, se prepare, hein? Agora eu tenho uma bola de cristal... Maria, e você de novo, filha? Rápido, filha... Esse daqui! Esse? Esse aqui! Maria Clara escolheu o maior presente que restou e... Um trem! Uau! Um trenzinho de Natal! Nossa, que legal! E eu vou escolher esse aqui! Uau! O que é isso? Hum... O que será que é isso, gente? Não sei, mas é uma malagem bonita! Uau! Ninguém sabe o que é! Nossa, o que é isso, gente? Olha! Olha aí, João Pedro! Olha só! Vários livros! Um livro pra você decorar alguma coisa no seu quarto! Ah, vai ficar topo o meu quarto, gente! Vários livros de velho! Não, não é velho, filho! Você acabou de abrir pra ser velho! Eu falei livro de velho! Ah, livro de velho! Carol, agora você vai escolher o último presente... E os quatro que sobrarem serão os meus presentes! Se fosse eu que pegaria esse daqui! O maior, né, filha? Aham! Ai, amor, então vou no maior! Ah, isso aqui! Pega! Pegou! Já era, amor! Já já fez isso aí! Isso! O Alex! Gente! Eu sempre quis um desse! O melhor presente! Amei! Gente, isso aqui eu vou botar na minha cozinha! Dá pra ver filme, abre e-mail, dá pra botar foto! Gente, maravilhoso! Amei! Alguns momentos depois... Gente, acabei de colocar, ele vai ficar aqui, ó, nesse cantinho da cozinha! E eu não sei muito bem ainda como é que funciona! Eu sei que tem uma lista de compras aqui, que eu já transferi! Aí tudo que eu quiser eu boto, por exemplo, ó... Alexa, adicionar na lista de compras mais um presente de Natal! Acabei de colocar presente de Natal em sua lista de compras! Ele é minha secretária, gente! E tem também aqui, ó, porta-retrato! Deixa eu ver qual foto vai aparecer aí! Vamos ver? Olha! Essa foi a foto dos 10 milhões! Gente, agora eu vou abrir meus quatro presentes! O que sobrou! Vamos abrir pra esse aqui primeiro, que vai acabar me ajudando! É, eu te ajudo, eu te ajudo! Vai acabar me ajudando! Vamos lá, Maria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uou! Um presente pra cachorro! É o presentinho da Nala! Era pra Maria Clara ter tirado esse presente aqui, né? Pra ela poder dar pra Nala! Olha, Nala! Tem pra Nala! Presente pra você! Gente, esses aqui são todos os truques que a Nala sabe! Nala, senta! Deita! Senta! Paninho! Olha, como é isso? Maria Clara que a destruiu, viu? Muda! Então, gente, isso aqui é pro cachorro correr atrás da comida, né? Isso! Batalhar pela comida! Aqui a gente bota os... Os... Chamam as de recompensa, né? E aqui a gente bota a ração! Quando ela apertar aqui, ó! Aí cai ração aqui no potinho! Ela bota a patinha e come aqui a raçãozinha, ó! Bom, Nala! Dá licença que agora eu vou te pegar o presente! Ai, gente! Ela tá conseguindo! Agora, o presente é esse! Opa! Ali não apareceu... Não apareceu... Ué, é uma máscara? É uma cabeça iluminada! Uau! Gente, por enquanto, meu pai não vou... Olha! Tem o presente pra ele! Isso aqui é pro canal de games! Isso aqui é pra colocar na minha estante lá do canal de games! Eu vou acender aqui pra vocês verem! Dá pra mostrar um óculos aí, hein? Bota óculos! Pode ser porta-óculos também! Bota o gorrinho! Bota o gorrinho aqui, ó! E aqui, ó! O gorrinho ficou perfeito! Olha que bonito! Deixa eu ligar, deixa eu ligar! Vamos ligar ali rapidinho pra vocês verem como é que fica! Olha só! Olha que chique! Uau! Ficou legal pro Natal, hein, Mô? É! Nossa, deixar aqui assim, ó! Ó, peraí! Nossa, ficou muito top! Vamos para o penúltimo presente! Eu sei de quem seria esse presente aqui! Eu vou começar abrindo por ele! Peraí! De costas, peraí! Ah, já viu! Já vi o que é! Já viu? O que é isso? Quem sabe o que é isso? Uou! Uou! O Iphone 15 rosa! Uau! Melhor que você! Perdeu! Gente, meu pai não gosta de rosa, é meu! É meu! Perdeu! Pode trocar lá na... Pode trocar, Papai Noel, pelo preço! Quem quer escutar o barulhinho aqui? Não, não, não! Não, pai! Deixa eu fazer! Deixa eu fazer! Não! É a melhor parte! Melhor parte, gente! Melhor parte! Olha, escuta! Escuta! Deixa eu parar, Marinho! Ó, rosa! O que é? Gente, eu amo em todos os meus presentes! Volta aqui, Marinha! E eu também botei isso aqui junto, gente! Olha, aqui é top! É um cacetete! Vem cá, João! Olha, pai! Vai, casou! Brincadeira, gente! Isso aqui é um tripé! Tem um controlezinho que você consegue bater foto, filmar... Você não quer trocar as panelas, não, por isso? E o último presente, mas não deixa de ser um dos melhores presentes! É o menor e é um dos melhores! Isso aí, gente! Chega perto, Carol! Chega perto! Ninguém deu valor a esse presente, gente! Ninguém! Porque é uma caixinha pequena! É uma caixinha mais ou menos! Deve uma caixinha de chocolate! Vai, João Pedro, mas o presente é meu! Ele vai abrir, mas o presente é meu! Que isso! Mil dólares! Dá licença! João, vaga, João Pedro! JP, devolve esses mil dólares para o pai mesmo! Gente, mil dólares eu perdi! É, gente! Diz aquele ditado que a gente não deve julgar o livro pela capa! Não deve julgar pelas aparências! Ninguém valorizou o presentinho pequenininho! Eu ainda olhei para ele, Gui! Mas eu falei assim, deve ser uma caixinha de chocolate! Não quero não! E eu fiquei aliviado, porque ninguém pegou o melhor presente! Agora é meu! Dá licença, João! Bom, é isso, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like! Se inscreva no canal e... Até os próximos vídeos! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri